Aqui é onde surgiu a primeira tecnologia descoberta pelo homem que foi o fogo, que foi utilizada de diversas maneiras. A técnica pela descoberta do fogo é chamada de fricção, quando o homem das cavernas, os neandertais, utilizavam pedras ou cascalhos para fazer o fogo. Eles pegavam esses materiais e chocavam um contra os outros, criando faíscas. E essas faíscas geravam fogo, que era utilizado de diversas maneiras, como por exemplo na caça, utilizado para cozinhar comida, ou eles utilizavam para se proteger de animais pré-históricos, os superbradadores. E também utilizavam para se proteger do frio, que o fogo foi descoberto no período da era glacial. Bom dia, Erasto. Bom dia a todos os seus internautas e o seu portal Influência. Aqui são as rodas. As rodas que vêm desde a época de antigamente até as rodas hoje do próprio carro. A roda foi criada antigamente para transportar tanto pessoas quanto carro. Ali um pouco mais à frente tem a prensa de Guterbeck. Essa prensa que foi criada inicialmente para imprimir livros. Antigamente os livros eram manuscritos manualmente, ou seja, o produto embaratece, ou se o produto fica mais barato, e a produção aumenta. Depois da prensa, todos podiam ter acesso aos livros, já que o livro caiu de preço. Antigamente o livro era um artigo de luxo, porque como eu já disse que era um escrito manualmente, é poucas pessoas que podiam ter acesso ao livro. Estande e vamos apresentar a revolução no ensino da educação através das novas eras. Seguindo aqui em direção à direita, vai ter um grupo que vai explicar melhor sobre. Olá pessoal, aqui nós temos uma linha do tempo. Nessa linha do tempo está representada a evolução dos objetos na educação. A gente começa lá antes de Cristo, em 1500 anos de Cristo, com a cartilha de osso. Essa cartilha de osso, ela foi o primeiro instrumento utilizado para ensinar a lei a escrever no mundo. Pulando um pouco, vamos para o quadro negro, que veio se popularizar somente no início do século XIX, e lá nos anos de 1800. Voltando um pouco no tempo, em 1564 na Inglaterra foi inventado o lápis. O lápis que é um instrumento que utilizamos até os dias atuais para escrever, desenhar e fazer esboço. Pulando para o século XX, temos aqui em 1900 o primeiro projetor. Esse projetor foi essencial e poucos anos depois tivemos o Mimeógrafo, que foi a primeira xerocadora do mundo. Essa xerocadora ainda hoje serve de referência para a fabricação de novas xerocadoras e novas impressoras. Pouco tempo depois, em 1973, temos a máquina de datilografar, que é como se fosse o Word hoje em dia, só que um pouco mais complicada. Na década de 80, temos o retroprojetor, que é uma evolução do projetor que vimos posteriormente. Nela as imagens davam para ser visto de forma mais eficaz e de forma mais nítida. Indo para quase a década de 90, temos o Datashow, que é uma evolução desse retroprojetor, que ele veio para ser totalmente digital. Entrando quase no século XXI, na década de 90, temos os computadores, que onde os primeiros monitores tinham um tubo atrás e hoje não tem mais isso. Isso aqui é o gabinete, o teclado e tem também o mouse. Entrando nos anos 2000, temos aqui o laptop, que diminuiu todo o maquinário do computador, tirou o gabinete e se transformou em uma máquina só. Por fim, temos aqui o tablet, em 2011, que eliminou o teclado manual e se transformou em o primeiro instrumento totalmente digital na era da educação. Essas últimas três invenções citadas foram totalmente fundamentais para que, no período da pandemia, os alunos pudessem alcançar suas aulas. É isso, muito obrigado. A gente está aqui, a gente está pegando o rosto das pessoas e utilizando pela inteligência artificial, transformando em um personagem ou outra pessoa. Aí, já na prática, o senhor tenta e eu te gravo, hein? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, hoje a gente vai te explicar sobre a tecnologia na agricultura, que é essencial para o aumento da produtividade e da sustentabilidade. Bom, no mundo, a agrotecnologia ajuda a enfrentar a segurança alimentar e as mudanças climáticas, que com a agricultura de precisão economiza a matéria-prima e reduz os danos ao ambiente. Já no Brasil, todos nós sabemos que o Brasil é um líder agrícola e a partir daí vem um alto investimento em diversas tecnologias. E, sendo assim, tendo melhor eficiência e sustentabilidade. Também temos a Bahia, com diversas cidades que também fazem um alto investimento, como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Barra da Estiva, que são cidades que fazem um alto investimento em tecnologias para que melhorem em diversas eficiências e sustentabilidade. A partir daí vem a produção de diversos produtos, como algodão, grãos como soja, feijão, milho, café e também frutas. Bom dia a todos. Eu vou explicar um pouco sobre esses drones, porque eles são mais urbanos. Eles são drones que são mais usados para gravação, filmar, tirar fotos. Hoje a gente pode ver esses drones na nossa cidade, nas festas, nas festas de setembro, com a tradição nossa, nas vaquejadas, no desfile, onde tem a mais frequência desse drone. Todos a gente está aqui com os grãos transgênicos, nem todos são transgênicos. O exemplo que a gente tem aqui de transgênicos é o milho, que vocês podem perceber pela coloração que é diferente. Esse é o milho original e esse é o milho transgênico. Mas o que seria um milho transgênico? O milho transgênico ou AGM é um organismo geneticamente modificado. Esse organismo, por que ele é modificado? Porque esse milho aqui, quando você planta ele, ele vai crescer mais produtivo e o fruto vai ser bem mais nutritivo. Aqui tem a soja, tem o milheto, o caroço de algodão e o sorgo. Nem a soja, nem o milheto, eles são encontrados em forma muito alta, aí eles vêm diretamente de Goiás. Aí tem o sorgo e o algodão, já se encontrado aqui, e o milheto e o sorgo, ele é utilizado geralmente em rações. Na fabricação de ração. Como ele falou, em Monte Alto a gente não acha. Não é só em Monte Alto. Em nenhuma região aqui perto da Bahia a gente achou. Então a gente achou uma pessoa que pôde e conseguiu trazer pra gente esses dois exemplos que a gente não vê com muita frequência. Bom dia! Agora a gente vai falar sobre a agricultura de precisão. A agricultura de precisão é um tipo de agricultura que tem como principal instrumento a tecnologia. E aqui estão uma das tecnologias, que é o sensoramento remoto, os drones, os satélites, a internet das coisas e a inteligência artificial. Esse tipo de agricultura tem gerado bastantes benefícios, como aumento da eficiência, a redução de custos, a melhoria da qualidade, a previsão de colheitas e a detecção de problemas. Aqui a gente tem um tipo de vestimenta que é utilizado para poder fazer a aplicação de veneno nas lavouras. E aqui algumas curiosidades. E pra finalizar a parte teórica do nosso estande, a gente fala sobre a parte mais importante de tudo isso. Porque não adianta a gente falar de economia, falar de biotecnologia e de agricultura de precisão e não falar do básico, que é a agricultura sustentável. Onde a gente vai plantar e colher de maneira sustentável, buscando energia limpa, respeitar a biodiversidade e as comunidades existentes na zona rural. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, aqui é a sala de interação com os visitantes. Hoje a gente tem um tabuleiro, um painel de pintura para os visitantes pintar. Aqui, como você já pode ver, várias escolas, vários visitantes já vinheram, já pintaram. E também temos óculos VR. O óculos VR, ele passa lavouras, trator, milho, soja, se o senhor quiser experimentar mais tarde. Então, aí temos o Quiz, que ele também faz parte do nosso estande. Ele tem perguntas sobre agricultura, sobre tecnologia e é baseado nisso. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a essa edição da Feira do Conhecimento aqui do Colégio Novos Talentos. Nós estamos fazendo aqui um trabalho sobre as influências digitais. Deixamos aqui um painel com as influências que estão tendo bastante hipope atualmente. Influências que estão bem famosas. Esses influências estão conseguindo ultimamente um bom lucro, mostrando seu cotidiano em casa, como funciona o seu dia-a-dia ou até mesmo criando suas próprias marcas de produtos de beleza, como perfumes e maquiagens. E é isso. Eu vou falar um pouco do que realmente os digitais influencers fazem nas redes sociais. Os digitais influencers, eles buscam ir atrás daquilo que o público vai gostar daquele conteúdo. E é claro que também eles vão atrás daquilo que ele se sente confortável em estar postando também, como o Publis e entre outros. Eu vou falar no que eles influenciam. Eles podem influenciar com as divulgações. Essas divulgações têm recomendações, avaliações positivas e negativas. Essas avaliações positivas são os pontos bons de uma loja. Por exemplo, aparelho, atendimento. E a avaliação negativa, basicamente, é quando os erros da loja. Por exemplo, o atendimento é péssimo, os produtos e materiais de lá também são ruins. Então, eu faço um vídeo falando dos pontos ruins e do que eles têm que melhorar. E aqui estão os materiais que os influenciadores usam. A ring light, o tripé, os celulares e os microfones. E também tem desse tipo de aparelho. Bom dia! Hoje nós viemos falar sobre a evolução do cinema. Eu vou começar falando o que é o cinema. Cinema é um termo que refere-se à arte da produção de filmes e a um objeto que tem como função projetar de forma rápida de diversos fotogramas que criam impressões de movimento em nosso cérebro. Bom, a história do cinema mundial em si só foi possível por conta da invenção do cinetoscópio criado em 1889 por William Dixon. Aqui a gente criou uma câmera cinematográfica de como era o cinema antigamente usava esse tipo de câmera. Então, a gente retratou para um trabalho aqui do nosso, do nosso estante. Aqui a gente trouxe imagens de Charlie Chaplin, que foi uma grande pessoa que marcou aquela época dos cinemas. Ele marcou demais quando foi um grande ator do cinema muro. Aqui a gente trouxe imagens de mulheres que marcaram aquela época. Algumas delas, cantoras, atrizes e modelos. Mary Scholl, ela foi uma cantora aqui e modelo do interior dos Estados Unidos. Obrigada. Aqui temos uma linha do tempo das câmeras fotográficas destacando marcos importantes. Por exemplo, aqui nós temos a primeira câmera fotográfica e também a primeira fotografia. Tudo isso foi marcado em uma placa de metal refletindo sobre a luz do sol. E aqui debaixo, com o tempo, dá para ver que as câmeras foram evoluindo. E aqui debaixo nós temos uma imagem da quadra João Alvoriz como ela era antigamente. Antes de ter a quadra e etc. E ali atrás nós temos a cambine fotográfica que nós fizemos para poder as pessoas tirarem a foto aqui no ambiente da tecnologia. Oi, meu nome é Sofia, eu sou da Turma do Sétimo Ano. E o meu grupo, a gente está apresentando sobre música dentro da tecnologia. A gente sabe que hoje em dia a música se destaca muito no meio tecnológico. Você pode estar em qualquer lugar que você consiga escutar a música, por meio do Spotify e diversos streams. Porém, durante esses anos, uma das coisas que mais impactou a música dentro da tecnologia foi a pandemia. Que muitos artistas que recebiam lucro com seus shows ao vivo tiveram que parar por conta da doença. Porém, eles encontraram dentro da tecnologia um meio de receber o mesmo lucro que eles recebiam nos shows ao vivo dentro de casa. Para que os fãs pudessem assistir os shows dos seus ídolos preferidos de casa, sem precisar correr o risco de pegar a Covid-19. E é isso. E aqui a gente tem alguns instrumentos, a gente tem saxofone, violão iniciante, uma guitarra e algumas pessoas cantando. E é isso. Obrigada. Aqui a gente tem um quiz interativo onde as pessoas podem responder sim ou não para as perguntas. Que a gente vai avaliar e dar um prêmio para ela. Um dos prêmios fala que ela tem que melhorar com a sua agilidade ou no seu modo de mexer na internet. E o outro parabeniza a pessoa mexendo, que ela está mexendo no modo certo. Aqui a gente tem um vídeo, vários vídeos de pessoas que a gente fez, de fotos que a gente pegou da internet. Um vídeo das pessoas relatando golpes ou algumas coisas, algumas pessoas que hackearam elas, que foram hackeadas. Aqui no fundo a gente tem essa imagem aqui que retrata como as pessoas hoje em dia estão sendo muito dependentes das redes sociais e da internet. Aqui temos nossos paletes que falam sobre a internet, os usuários da internet, o mito da caverna, que fala outras coisas aqui também. E lá na frente temos, tem o nosso QR Code, que tem o nosso site, que a gente fez falando mais sobre as informações do assunto. Aqui a gente tem uma ilustração de uma prótese para aquelas pessoas que não tem certo membro. Para essa ilustração a gente fez uma mão mecânica, ela seria inserida no braço, no cérebro e através de conexões nervosas a pessoa consegue movimentar a sua prótese. A gente fez a ilustração aqui. E também através desse QR Code tem como vocês acessarem mais sobre a mão mecânica e também sobre a história de Steve Walker. Ele foi um homem que perdeu todos os movimentos do corpo e através do letroze ele conseguiu movimentar a sua mão e conseguiu voltar a falar. A mão ele conseguiu para mover a sua cadeira de roda. Aqui a gente tem um coração e um rio. Esses dois órgãos, um de porco, a gente vai falar um pouco sobre o genotransplante e sobre os órgãos transgêneros. Genotransplante é um transplante entre espécies diferentes, no caso entre o corpo e o humano. E órgãos transgênicos são órgãos geneticamente modificados que passam por seleção e deleção de material genético. Quando estão inseridos alguns materiais e retirados outros, para que na hora do transplante ele se adapte melhor ao corpo humano. A gente tem também o QR Code, que é o meu site que a gente produziu, onde vocês podem ter acesso a um pouco mais sobre o genotransplante e os órgãos transgênicos. Fala lá também sobre dois casos e um desses casos é sobre o estadunidense, que ele conseguiu se proibir por dois meses com um coração de corpo. Bom dia, hoje a gente vai apresentar sobre a evolução do esporte e do futebol ao longo do tempo. Aqui a gente tem como representação chuteiras, das mais novas até as mais antigas. Vocês podem observar diversas diferenças, como tanto no material, como tanto nas cravas. As cravas das chuteiras de antigamente eram maiores, por vários requisitos, como o gramado, que era mais acidentado, o tamanho da grama, os morrinhos que tinham dentro de campo, etc. Aqui a gente tem a representação da evolução das blusas do futebol ao longo do tempo. Essa aqui é uma blusa antiga do futebol. Vocês podem perceber que o tecido dela é feito de algodão. O algodão absorvia o suor dos jogadores ao longo do tempo. Isso prejudicava na corrida e no desempenho físico do jogador. Depois da evolução da tecnologia, a gente teve outro tipo de tecido que sobressaiu, que foi o tecido sintético. Além de esticar, ele não absorve o suor. Isso ajuda bastante o desempenho do jogador. Hoje em dia, a gente tem várias evoluções de uniformes, como uniformes que estão sendo desenvolvidos biodegradáveis, que não degradam o meio ambiente, podem ser reutilizados. Temos uniformes que eles capitam o batimento cardíaco, o desenvolvimento do jogador em meio de campo. Aqui também nós temos a cabine de VAR, que é o assistente de árbitro de vídeo, que apareceu pela primeira vez nos Jogos do Brasil no ano de 2017. A principal função do VAR é auxiliar na tomada de decisões para o árbitro principal, para que ele não comente nenhum erro na hora de fazer o resultado final do jogo. Também temos a sala de operações, onde oficiais ficam monitorando o campo através de câmeras e repassando informações através de fones de ouvido. O nosso tema é saúde e tecnologia. Por mais que o VAR não tenha muito envolvimento com a saúde diretamente, ele pode acalmar torcedores, dependendo do estado, do placar, etc. Aqui também nós temos algumas representações das medalhas olímpicas. Essa aqui é a medalha de Paris de 2004, que foi a última Olimpíada que teve. Esse aqui foi a primeira Olimpíada dos Jogos Modernos, que se passa entre 1860 e 1870. Obrigado. Aqui a gente tem a tecnologia na Esgrima. A Esgrima, ela usa tecnologia na punta de pontos. Anteriormente, a punta de pontos na Esgrima era feita através de giz. A punta da espada era saída de giz e aí, conforme tocava o corpo componente, era marcado. Só que isso dificultava a punta de pontos dos juízes. Aí, conforme a evolução da tecnologia, passou a usar o sensor de toque. E quando você toca, a luz acende e aí é registrada, a quantidade de vezes que a luz acende, é registrada. Você está na prática do esporte através de pontos. A Esgrima também traz diversos benefícios para a nossa saúde, etc. A Esgrima, ela pode nos ajudar na flexibilidade, também nos ajuda no equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade cardiovascular e diversas outras coisas. Por aula, fizeram a pesquisa que você pode perder até 500 calorias por aula. Existem três tipos de modalidades de espada. Existem o florete, o sabre e a espada comum. Como podemos ver, essa aqui é a espada comum. Ela é muito fininha e se diferencia bastante dessa. Essa aqui se parece mais com o sabre. Por quê? Por causa da costa e da lâmina e por causa do carro, que de qualquer jeito tem mais apoio para o jogador. É isso. Aqui é a parte da frequência cardíaca. Bom, a tecnologia na saúde, através dos estudos, busca uma qualidade de vida melhor para as pessoas, com vários benefícios. Quais são esses benefícios? Uma boa saúde para a pessoa, prevenção de doenças e uma qualidade melhor na vida da pessoa. Como vocês podem ver, a gente tem um aparelho ali, que ele é o Elite. Ele é bastante utilizado nas academias. Ele é uma simulação de caminhada ou corrida. Então, mas o que ele tem a ver com o nosso tema? Ele nos ajuda a gente a ter uma noção da nossa frequência cardíaca. Mas o que é uma frequência cardíaca? Uma frequência cardíaca são os batimentos por minuto de uma pessoa. Uma pessoa adulta em repouso pode ter de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Também depende muito da atividade física que ela está fazendo, a idade e também a alimentação da pessoa. Se é uma pessoa adulta, após alguma prática, tem alguma atividade física, ela pode ir de 100 a 150 no batimento cardíaco. Isso acontece por causa que o nosso corpo, ele leva nutrientes e oxigênio para os músculos que estavam no movimento. Isso faz com que ele tenha uma diferença significativa entre repouso e logo após a atividade física. Para saber se é o máximo da frequência cardíaca, a gente usa a fórmula para homens 220 menos sua idade e mulheres 226 menos sua idade. Aqui a gente tem um aparelho que é o oxímetro. Ele é para poder medir sua frequência cardíaca e também pelo custo que dá. A gente vai fazer uma demonstração dele. Primeiro em repouso. Aqui podemos perceber que está entre a média. Não pode passar de 60 e não pode passar do limite da frequência cardíaca dele. Caso passe, sempre vou procurar um profissional, no caso do cardiologista dele. Agora ele vai fazer o corpo do elíptico para mostrar depois da prática. Eu não vou fazer isso não. Vou procurar. Eu não tenho. Agora coloca o seu pedro. Como podemos ver, teve uma diferença significativa enquanto ele estava em repouso e depois da prática da atividade física. Então a gente propõe que as pessoas façam três vezes exercícios na semana para melhorar sua saúde e triunfo. Então essa foi a nossa parte de frequência cardíaca aqui na sexta e segunda-feira do Colégio Novos Talentos. E muito obrigada a todos que participaram. Bom dia, a gente é do sexto ano. Fizemos uma barraca aqui sobre as plataformas digitais e temos um óculos virtual que passa um vídeo só explicando essas plataformas. As plataformas principais são o Mercado Livre, a Kirify, a Amazon e a Shopee. Ambas as plataformas são plataformas digitais e de contas e vendas de produtos online. A gente explica sobre como você pode comprar, vender e ganhar dinheiro com essas plataformas. Como por exemplo, a Kirify é uma plataforma onde você pode comprar e vender cursos online. Como uma coisa que você sabe fazer e quer repassar para outras pessoas. O Mercado Livre e a Shopee são ambas lojas digitais que vendem somente produtos físicos digitalmente, pelo celular. Que você faz a sua encomenda e eles dão um prazo e aí você consegue comprar. A Amazon tem diferentes tipos de plataformas, como a Prime Video, a Amazon e a Amazon Live. A Amazon Live é como se fosse uma Alexa, entendeu? Ela meio que controla a sua casa por um certo aplicativo. A Prime Video é uma... como eu posso dizer... É tipo a Netflix, é uma plataforma de filmes. Filmes e sérios para você poder assistir. E a Amazon é como a Shopee é o Mercado Livre. É uma loja digital onde você compra, faz seu pedido, entre outros. Oi, bom dia. Meu nome é Igor Felipe e a gente ficou com o tema de tecnologias modernas. As tecnologias modernas estão abrangendo em todo o mundo, né? Como exemplos, celulares, tablets, computadores, entre outros. A gente também está abrangendo o tema sobre robôs. Como vocês podem ver, a gente construiu um robô de papelão para ficar exposto aqui para vocês. Agora eu vou passar a fala para o meu colega José, que ele vai abranger mais sobre o nosso tema. Você sabia que o robô, mesmo que está chegando, fazendo pouco tempo que ele chegou, já está percorrendo o Brasil inteiro. Fazendo coisas boas, como ajudando pessoas que não conseguem fazer trabalhos pesados e duradouros. Ajudando cada vez mais. Só que tem as partes boas, também tem as partes ruins. Eles estão fazendo com que as pessoas perdam o emprego, porque eles não estão sabendo fazer direito e trocam por robôs. Assim, fazendo com que as pessoas ficam com fome, sem magia e sem emprego. Agora eu vou fazer, para dar exemplo, vou passar a fala para o meu amigo Felipe. Existem também os robôs humanoides, que são robôs que são mais avançados do que o robô normal, que tem uma inteligência acima. Eles podem carregar coisas, andar, correr, responder perguntas e etc. Eu posso dar exemplo desse robô como o robô Sofia e o robô a cama. Esse aqui é o escambo. O nosso trabalho da feira é sobre as evoluções dos métodos de pagamento. O nosso trabalho é sobre a evolução dos métodos de pagamento. O escambo é o tipo de troca. Você pode trocar sal por açúcar, vinagre por açúcar ou sal por açúcar. E foi surgido em 1492. Meio que, é porque esses materiais eram muito escassos, então eles aliam muito. O sal, meio que, ele, o sal, ele, era um pagamento de lá. Então foi ele que derivou a palavra salário. Por isso que ele deixou salário. Porque se recebia. Continuando, vamos para a época de 1500, quando o Brasil se tornou império e começou a fazer as moedas réis. Os réis aliam bastante dinheiro. Na época de hoje em dia. Mas eles começaram a fazer a inflação. A inflação, meio que isso, eles derretiam moedas e faziam outras, só que menores, valendo menos preço. Então, meio que, os réis é bem valoroso. Hoje em dia, esses réis valem dois mil e tantos reais. Vamos para a época 1942. A época que surgiram os cruzeiros e, quer dizer, os cruzeiros e cruzados e centavos. Meio que um cruzeiro é equivalente a mil réis naquela época. Hoje em dia, tem réis que podem valer até cinco mil reais, cruzeiros até três mil e tantos reais. Porque eles não são mais produzidos. E o cruzeiro surgiu quando o Brasil se tornou uma república. Indo agora para 1994, que surgiu as cédulas. Cada um tem um animal diferente que está extinto aqui nessas imagens aqui. É bem raro eles. O de dois reais é a tartaruga. A de cinco é o louro, etc. Indo agora para a maquininha de cartão. Meu carro funciona assim. Tem aquela lá que você coloca o cartão, coloca o valor, a senha do cartão. Depois você coloca o preço a se pagar. Depois também tem aquela de aproximação. Finge que essa maquininha é de aproximação. Meu que você coloca o código. Meu que você coloca o preço a se pagar. E coloca e paga assim. Se você recortar seu cartão e fazer bem assim, recortar ele, se eu deixar esse chip, dá para você colar ele no anel, ou numa maçã, ou num relógio e dá para usar como se fosse um cartão. E também temos que tomar cuidado, porque tem gente que pode pegar uma maquina de aproximação, colocar lá e passar no seu cartão, que você não estiver olhando. Então, isso é muito chance de ser roubado com esse cartão. Menos segurança. Indo para 2020. Indo para 2020. Épocas que lançou o Pix. Pois Bolsonaro era nosso presidente e também, pois teve o coronavírus. E a gente tinha que pagar de longa distância, porque a gente não podia ter a célula do Lázaro na casa dos seus amigos. Pois tinha chance dele ter a doença, o coronavírus. Então, para evitar essa doença, surgiu o Pix. E, então, é o quê? Você recebia entregas por drone e você pagava por Pix. Então, era bem útil naquela época. E hoje em dia é mais usada atualmente. Indo para o QR Code. Meio que é uma imagem bidimensional, que contém um código que você pode ser transmitido. Que está dentro desse QR Code, que é armazenado. E também que tem... Que instantaneamente você consegue coletar todos os dados desse QR Code. Apontando para ele. Mas o QR Code aqui não leva para nada. Só para um negócio de futebol. Bom dia. Aqui temos um espaço falando sobre a evolução dos jogos digitais. E aqui tem a televisão com os Playstations, que foram utilizados para estar jogando durante a feira do conhecimento. Aqui também tem o cenário que a gente fez para representar o jogo, que é o do Super Mario. E aqui tem a mesa também, que a gente pôs os QR Code dos Playstations, do X-Box. E também de jogos como o GTA. E também é o Pac-Man. Além desses aqui que a gente pôs aqui na parede, que a gente produziu. E aqui tem o Nintendo e os Playstations, o 3. E aqui o notebook que estava aberto com os jogos. E é isso. Bom dia. Meu nome é Alexandre. Eu estudo no Colégio de Nova Salença da turma do primeiro ano. Vou apresentar para vocês aqui um sistema de garagem. Quando detecta o movimento, ele vai abrir a garagem. Quando vocês podem ver, eu vou colocar a minha mão aqui e ele vai abrir. Uns minutinhos aí. Abriu. Saiu o carro. Deixa eu pegar o carro aqui. E é isso. O nosso próximo projeto consiste em um mapa de farol. Mapa de farol não. Aqueles mapas que possuem instrumento marino. Que eles captam algum movimento e espelham aqui no monitor. Ele está captando o movimento da minha mão. E está espelhando aqui. Ele capta de 15 a 175 graus. Na distância de 60 centímetros. Ok. Ele está captando minha mão aqui. Bem pequenininho aqui. Esse próximo projeto apresenta uma dificuldade que apresenta no uso doméstico em casas. Quando há risco de incêndio, a gente fez esse projeto aqui. Que consiste em, quando ele sentir a fumaça, sentir a fumaça, ele vai apitar. Ele vai apitar e acender um LED. Tem uma avaliação dessa configuração que é só aumentar, adulterar, nesse compartimento aqui. Que é o Arduino. O Arduino promete para a gente poder fazer diversas configurações. E uma dessas configurações que dá para a gente colocar aqui no sistema de incêndio. Que quando captar o fogo, ele pode enviar um SMS. Ou fazer até a própria ligação do seu smartphone. Aqui é um jogo de memória. Um meio de interativo. Você clica nos botões e você tem que seguir a ordem deles. Errou a sequência, o jogo reinicia. Aí eu errei a sequência. Aí. Se eu errar a sequência, aí ó. O jogo reinicia. Esse aqui é um sensor de som. O sensor de som vai captar o som. A diferença é que ele vai captar o som quando for agudo. Vai acender certos LEDs. Quando for grave, vai acender esses LEDs aqui amarelos. Vocês podem perceber que eu estou falando e os LEDs acendendo. Esse aqui pode ser muito utilizado no futuro. Ou pode ser utilizado agora. Que é o seguinte. É um sensor. Esse aqui é um sensor. Na verdade. É um sistema de irrigação automático. E funciona no seguinte. Esse aqui é um sensor de irrigação. Sensor de umidade. Ele vai captar a umidade da água. Em um caqueiro ou na terra. E quando deixamos ele assim. É a mesma coisa de ele captar a umidade nenhuma. A mesma coisa de uma terra seca. E aí quando ele for captar a umidade. Ele fica jogando água. Quando ele for captar. Ou seja. O caqueiro ficou jogando água. O caqueiro já molhou. Esse aqui vai captar a umidade. E pode funcionar. Aí eu tiro. Funciona. Ou seja. Esse aqui vai captar a umidade do caqueiro. E vai jogar água. O caqueiro ficou úmido. Encheu já. Ele pode funcionar. E isso pode ser utilizado até a bateria acabar. E aqui agora. É um. Esse aqui é como. Aqui já fizemos uma espécie de um carrinho. Que funciona como um aspirador de pó inteligente. Mas a diferença é que ele vai. Quando for. Quando ele for. Aparecer um obstáculo na frente. Ele vai desviar. Inserimos a programação. Fizemos cada peçinha dessa aqui. Tem sua devida função. E quando ele for. Ele vai andar normalmente. Quando ele for detectar algum objeto. Ou obstáculo. Ele vai desviar. Vocês podem perceber que eu não estou empurrando. Porque quando eu empurro acontece isso. E é o próprio carrinho que está fazendo isso. A base desse carrinho. É Lego. E a programação do Arduino. Como eu já tinha dito. O Arduino. Dá para a gente fazer vários projetos. Pelo Arduino. No uso doméstico. Cultural. Cultural não. Na agricultura. E no uso de vendas. No uso de vendas. E é isso. Obrigado.